Saudações, Delícia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre e hoje eu estou aqui com a Delícia Especial, gente. Ai, que Delícia, meu querido. Como você tá? Ai, estou bem. Estamos aqui nesse delicioso game de tirinho gostoso nas galáxias, né, Verta? Ah, é. Eu sou o Verta, porque ele falou que eu sou Delícia, mas não me apresentou, né? É, eu não apresentei devidamente, gente. Isso é muita empolgação, porque a partida já começou aqui. Eu estava focado pra gente não começar morrendo, porque é foda. Eu tô na sua traseira aqui, cara. Isso, vem na minha traseira com o seu blaster, que é o seu raio e pode curar meus ferimentos. Nossa, eu tô muito ruim de mira. Meu Jesus. Tô sempre... Aê, matei um já. Também matei um aqui, rapaz. Ó, comecei bem, hein. Nós estamos jogando de quê mesmo, deixa eu ver? Nós estamos jogando de Império Galáctico, meus amigos. De Império Galáctico. É muito engraçado falar em português, cara. Parece marca de chocolate, tá ligado? É Império Galáctico. É verdade, cara. E os caras todos vestidos de branco faz mais sentido ainda, tá ligado? Verdade, putz, caralho. Eu lembro quando a gente jogou o primeiro Battlefront e... Ai, filho da puta. Caralho, peraí, cadê? Olha o cara ali, ó. Ele tá entrando na minha traseira. Por que as pessoas sempre entram atrás sem respeito, assim? Ah, velho, eles gostam, né? Eles gostam de coisas fáceis na vida, né? Ó, matei mais um ali, toma um bato na sua cara. Não, não. Ai, caralho, caralho, o que que é isso? Quem que era ali em cima? Ele tava na metralhadora montada? Ai, olha o cara ali em cima. O Officer, ele tem... Turret. Ele coloca turret no chão. Ah, então tá explicado. Eu vou com o Assalto mais uma vez, depois eu troco aqui os personagens pra galera ver. Então você vai roubar a galera? É, sim, exatamente. Vou roubar a galera. É Assalto, né? É Assalto. Assalto, Assalto. Gente, levantem, meu Blaster é poderoso. Nossa Senhora, velho. Caralho, velho. Beijo, Mac, onde você estiver nesse momento. Meu Deus, cara. Os caras tão ferozes ali na frente, hein, Vertinho. Vamos defender aquela porta ali? Qual porta? Cadê? Cadê? Essa porra, porra. Tem uma porta enorme na sua frente, caralho. É porque eu tinha ido lá pra frente pra poder matar inimigos. Eu quero matar Meliantes aqui. Sabe o que me lembra essa fase com essas portas e tal? Me lembro do The Dust. Lembro do The Dust. Atrás de você, cara. Nossa Senhora, você me salvou, Vert, aí? Salvei. Acabei de te salvar. E eu ganhei eliminação ainda, ó. Que delícia esse jogo. É, o Q-Assist. É, então. Ai, cara, voou ali, mano. Caralho. Devia ter jogado uma granada. Mano, é uma granadinha também, mas minha granada não foi muito boa. Caralho, tem cara atrás. Ai, meu Deus, tomei. Caralho, tem cara atrás. Faz todo sentido essa frase. É verdade, né? Eu vou com o pesado agora. Eu morro pelas pessoas, aí eu ganho o sacrifice. Porra, podia ter pego o Death Trooper, cara. Esqueci. Ah, rapaz, matei. Esqueci. Juntei ponto já pra pegar o Death Trooper. Cara, eu vou cantar uma música aqui, gente, mas me perdoem. É pesadão. É pesadão. Não. Eu vou fazer questão de matar você agora. Eu vou trair os caras correndo pra atacar você, velho. Menina, essas roladinhas. Tô atrás de você. Tô atrás de você. Ah! Ele caiu já mirando, mas eu ganhei a eliminação ali, ó. Tá bom. Olha a trilha, velho. A música rolando. Essa música foi a música do ataque dos clones, eu lembro. Não, essa é a música que eu entrei no meu casamento. Isso sim. Sério? Morra, eu entrei com... Você acha que eu não ia entrar em Star Wars no meu casamento, velho? Fato que eu não sabia sobre o Verta. Ele entrou com essa música no Casório. Eu entrei com a música do Throne Room, na verdade. Do quarto filme. Que doideira, velho. Que massa. Será que eu vou poder entrar com o Edzio's Family no meu casamento, do Assassin's Creed? Ué, é só você convencer o padre de que não é uma música do Capiroto, velho. No caso, vai ser complicado. Como é que eu explico pro padre? Cara, isso é uma música de um credo dos assassinos, entendeu? Né? Em que eles matam os templários da igreja? Isso. Você conhece os Cavaleiros Templários, então? É aquele símbolo lá. Você conhece os Templários? É aquele que eles lutaram pela igreja e tal. É, então. É basicamente isso. Só que eles eram maus no jogo, tá? Ó, matei um cara com um oficial aqui, ó, rapaz. É isso aí, ó. Eu sou oficial. Vocês me respeitam. Eu sou oficial dessa porra aqui. Você oficializou a morte, então, é isso? É. Nossa, eu tô com a macaca hoje em puta que padre. Exatamente, cara. Isso, idiota. Joga um míssil no nosso pé. Você mata eu e você, seu troncho. Ó, beleza. Eu coloquei uma metralha aqui pra nós. Matei mais um. Ai, caralho. Não, não, não. Não, não. Sai. Meu Deus. Meu Deus. Ai, o cara ali em cima. Nossa, que putaria. Uh, rapaz, toma. Wookiee, morte ao Wookiee. Ah, morri. Nossa senhora, realmente. Foi o Wookiee que me matou ali agora. Mandou uma granada, acho que no lugar errado. Tá bom. Aê, matei um e morri. Ó, deixa eu colocar uma turret aqui. Acho que ganhemos, cara. Tem um cara contra 16. Acho que a gente ganhou. Peraí, ó. Aê, ganhou. Coitado, tem um cara sozinho contra 16, velho. Que delícia, cara. Ó. Peraí, ó. Trocou os carinhas aqui agora porque a gente tá com os mauzão? Não, a gente é rebelde. A gente é rebelde? É verdade. Eu não estava reconhecendo as roupas. Tem até um Wookiee aqui, gente. Deixa de ser burro, né, Kai? Vamo lá, hein, Vertinha. Estamos aqui agora na base. No episódio 7 aqui agora, né? Episódio 7. Starkiller Pays. Eu quero muito achar o Ben Solo aqui pra dar uma olhada na cara dele. Mas eu sei que eu não vou encontrar porque não tem herói aqui. Não tem herói nesse modo aqui, não tem herói, é. Exatamente. Vamo lá, então, meus amigos. Vê o que a gente vai arrumar nesse negócio aqui agora. Esse modo é só violência clássica, só. É, só violência gratuita mesmo o negócio aqui. É blaster na cara, blaster na bunda, blaster em tudo. Vai pra dominar a parada mesmo, ó. Ó, já matei um, ó. Coitado, o cara foi moído. Com certeza. O cara nem viu de onde é que veio, cara. O que o cara falou? É, olha, é uma galáxia que eu não entendi ali. É o Officer, né? Ele tem a habilidade de... Nossa, choveu granada no maluco ali em cima. Choveu mesmo, mas tem uma minha. Caralho, viu? O cara veio atrás. Ai, seu sapequinha. Ah, você sentou o vermelho em mim. Entendi. É. Isso, aí eu fui na granada plantada ali e não vi. Eu sou muito burro. Ah, se você quiser dar cooldown na arma mais rápido, você aperta o X. Hum, dá um cooldown na arma. É, tipo, ah, você não tá enfrentando ninguém que quer dar cooldown, você... Ai, mano, que mel. Nossa senhora, seu safado, você deu uma sorte. Uh, lugar perigoso. Hum, adoro perigo. Eu rio na cara do perigo, só que não. Eu rio na cara do perigo. Aparece as hienas e fode o rolê, né? Ó, tem cara aqui, tem cara aqui, hein? Tô sentindo. Ai, 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 é um heavy ainda. Não, não, não dá. Volta. Bom, eu ajudei alguém. Ah, tô me tirando nas costas. Ah, isso. Eu já ia falar que eu estava sentindo o poder da força aqui já e tomei uma traça. É, então, você viu a força entrando atrás, né? É, exato. Ai, caraca. Quem me matou? Nossa, eu sou ótimo de mira porque eu errei os tiros tudo. Meu Deus. Tô sempre de olho no minimapa pra poder entender onde é que os caras tão. Olha lá, olha lá, matei um. Olha aqui, filha da puta. Não toma granada então, ô trouxa. Ai, ai. Vamos ver aqui, ó. Os caras tão desse lado de cá. Opa. Não, não, não. Morreu, filha da puta. Sai daqui. Ó, tem cara aqui, ó. Toma. Matei mais um. Isso aí. Jotei o mata-mata. Xuca, xuca. Vem cá. Abre aí. Abre aí, seu cretinho. Abre aí. Isso. Esse cara do nosso time é meio louco, né? Ele foi pra cima do metralhador ali vendo que eu tô com o escudo levantado, mano. Tô com o escudo em pé, galera. Vamos lá. Tô tão bem aqui, ó. Tô acompanhando tudo, Tatu. Foge não. Nossa, filha da mãe. Como é que esse cara me matou, velho? Ah, lança foguete, né? Aí nem meu escudo segura, realmente. Ó, meu botão tá funcionando. Que frase, hein? Meu botão tá funcionando. Que frase, hein? Meu Deus. Ai, que delícia, cara. Que delícia. Até foi um gran finale ainda. Seu botão conquistou a vitória, hein, cara? Meu botão, quando eu apertei ele aqui, tranquei ele, meu filho, acabou. Com isso, vamos encerrando este videozinho delicioso, né, Vertinha? Muito obrigado, gente. Então, o que o pessoal tem que fazer, Vertinha? Pagar pra gente ir num padrinho. Exatamente, gente. Por favor. A gente tá precisando também. Se vocês não conhecem a plataforma aí, né, de apoio aos criadores de conteúdo, nosso padrinho vai estar na descrição do vídeo aí. Pra vocês contribuírem, quem quiser. Se inscrevam no canal se você não for inscrito. Deixa aquele curtir. Ativa o sininho, né, Vertinha? Siga a gente no Twitter também. E deixa seus comentários aí sobre quão delícia é o botão do Caio tá funcionando. Exatamente. Ele funcionou muito bem nesse final aqui agora. Garantiu a vitória, gente. Né? A gente volta em breve com mais vídeos de Battlefront 2, né, Vertinha? Beleza. Ah, quanto você quiser jogar esse jogo, eu jogo, velho. É isso aí, meus queridos. Um beijo gostoso, sedoso e molhado. Beijão. Na bunda de todo mundo. Um delícia. Um delícia. Um delícia. Tchau, 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 tchau.